Bom dia, hoje a gente está aqui para falar sobre o segundo capítulo da crítica da razão negra. O nome do capítulo é O Poço da Alucinação. Bem, então, agora nesse segundo capítulo as coisas começam a ter mais sentido e uma coisa conectar com outra. O capítulo fica mais compreensível. Bem, então, para começar, uma coisa muito importante desse autor, que eu também já tinha visto, já tinha lido num texto da Sueli Carneiro, é que ele fala que o racismo é mais estruturante da sociedade do que a própria classe social. Então, a luta de classes, ela vem depois do racismo. Então, a luta de classes, ela é constituída também pelo racismo. Então, o racismo é anterior, é mais estruturante que as classes sociais. Eu acho que essa é uma sacada muito interessante. Bem, então, quando os europeus transformaram o povo que morava na África em negros, os europeus criaram o conceito de raça. E esse conceito de raça, ele está vinculado a toda uma ideia de submissão, de coisificação, de exotismo e tal. Então, a questão racial, a gente sempre percebe a questão racial como um problema a ser discutido pelos negros. Como se isso fosse um assunto exclusivo dos negros. Como se os negros não tivessem se tornados negros justamente pela nomeação, pela designação do povo europeu branco. Aí, tem uma série de coisas que o autor vai falar sobre como os europeus foram criando a imagem da África e do africano a partir de alguns elementos. Por exemplo, ele coloca que a escrita seria a base das sociedades civilizadas. E como a África, ela era essencialmente um continente em que a oralidade e o viver prático era mais importante, então, os europeus associavam isso à selvageria. Mas, uma coisa muito legal é que ele fala, esse autor fala, que quando o europeu designa, cria o conceito de raça, chamando o africano de negro, o negro subverte essa relação e passa a relaborar a palavra negro como um adjetivo positivo. Um adjetivo relacionado à beleza, relacionado à força, relacionado ao orgulho. Isso é uma subversão, seria uma questão muito inteligente que foi relaborar toda aquela condição de exploração, de expropriação do trabalho a partir do termo raça e subverter aquilo para se tornar algo positivo e algo que a identidade provocaria a criação de uma comunidade racial capaz de proteção, de memória, de algo positivo. Uma outra coisa interessante é que ele fala que o surgimento da modernidade no mundo, principalmente no mundo europeu, ele surge coincidentemente com a criação do princípio da raça. Então, a modernidade nasce justo na época em que se dizia, olha, determinado povo, ele existe como corpo a ser submetido, a ser colocado para trabalhar. E juntando isso, juntando esse modo de ver, essa sociedade moderna, ela é toda baseada na questão do direito, na lei, no direito. E esse direito, que tem toda a fundamentação dos direitos humanos e tal, ele fala, olha, aqui nesse espaço a lei vale, agora daqui para fora aí é terra de ninguém, daqui para fora seria a África. E daí lembra muito a ideia do Hobbes, de que o mais forte vence, então não é baseada na lei. O Estado, a sociedade moderna, o Estado, dessa fronteira para lá, não está mandando em nada. Então, aí, quem é mais forte vence, está dando a liberdade para que o europeu chegasse em qualquer outro lugar e agisse da maneira como bem quisesse. Bem, o racismo se processou na Europa por séculos, a partir da socialização das crianças e da utilização de uma gama de elementos, por exemplo, os zoológicos humanos, que é uma coisa absurda saber que existia na Europa, pessoas levadas para ser fruto de exibição, de curiosidade. A utilização da publicidade, da literatura, inclusive literatura infantil e folhetinhos. Tudo isso sempre colocando o termo raça nesse sentido, no sentido daquilo que é subalterno, daquilo que precisa ou ser usado como força de trabalho ou ser protegido, como alguém que não é capaz, não tem autonomia de se governar sozinho, de se viver sozinho. Então, aí, o autor nesse capítulo fala bastante da França e de como a França tinha um racismo bem específico, que o autor chamou de racismo à francesa, que me lembrou também um outro autor que fala sobre o racismo à brasileira. Mas, então, esse racismo à francesa, ele era um racismo assim, despreocupado, negligente, né? Então, ah, tem um pessoalzinho lá que está sendo explorado, está sendo escravo, mas não é a nossa preocupação, a gente não tem preocupação com isso e tal. E essa França, ela passa a usar muito as mulheres negras, os seus poetas, né? Os poetas franceses passaram a usar as mulheres negras para ser musas das suas obras, né? E aí, relatando toda assim uma gama de exotismo, de sensualidade, de aventura mesmo, né? Então, muitos autores, tanto poetas como escritores narrativos, eles falavam sobre a África sem nunca ter estado lá, né? Então, todas essas ideias foram passadas para os europeus, essas imagens criadas, essa fantasia, né? Do que seria a África, né? E seria em dois extremos, assim, né? Aquela África estranha, que seca, pobre, calor, né? O deserto e tal, e por outro lado, o exótico, deslumbrante, cheio de vida, né? A sensualidade, a aventura, né? Então, a gente tem esses dois, esses dois... Essas duas formas de se ver a África na literatura francesa e que nada tinha a ver com a África de fato, né? Porque muitos nem tinham ido até lá. E mesmo assim, porque olhar para a África como algo exótico, como algo estranho, é necessariamente separar aquilo que sou eu, que não é estranho, e o outro, né? Que é tão estranho a ponto de eu ter curiosidade de conhecer, assim como se tem curiosidade para conhecer qualquer tipo de animal que fuja do hábito da minha realidade, né? Então, essa seria o racismo à francesa que esse autor traz nesse capítulo. Tá bom?